. . . . . . Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, e bem-vindo a mais um episódio de... . 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 Eu vou tentar duas vezes, que eu acho que eu não consegui o personagem desse e realmente eu não consegui passar dessa... É, eu não consegui passar dessa fase. É, é uma fase que eu não consigo passar, então eu vou tentar, entendeu? Eu não tenho esse personagem liberado. Mas eu vou tentar duas vezes. Sério, hehe. Eu vou tentar, é... Nossa, isso aqui serviu. Ai caramba, isso aqui é... Eu não sei, acho que tem que entrar aqui. Eu acho que é por causa disso, cara. Eu não consegui porque... Ai caramba, ai caramba. Que bicho chato. Eu não consegui. Eu não consegui pegar no... No chipó. É por isso que eu morro. É por isso que eu não passei, cara. É por isso que eu não passei, cara. É por isso que eu morri. É por isso que eu não passei, cara. Na hora de pegar no chipó. Ai. Ai eu caí. Ai. Não é perigoso aqui. Ai caramba. Quase que eu fiquei pelos... Como é o nome desse? Piranha. Eu acho que eu tiro ai. Ai gente, nossa aqui. Ai... Cai. Eu não sei como pego isso. Ai, eu não tinha feito certo. Vou tentar de novo. Mas eu não garanto que eu consiga passar dessa fase. Ah, as quatro tentativas só para... Vamos aqui, ó. Ah, acho que eu vou pular essa fase. Ó. É, vamos... Vamos ver de novo que não deu certo. Vamos lá. Pulando aqui, pulando aqui. Opa. Desce pelo cano. Ok. Não sei porque eu comecei tudo de novo. Se eu não morri, né? Acho que... Só por. Só porque ele volta nada. Vamos lá. Como assim? Como assim eu morri de novo? Como eu não pego uma... Nossa, cara. Meu personagem não pega uma sepó, cara. Nem pegaram aquele sepó. Se não... Ah, pera ai. Aham. Ok. Será que tem que colocar pra cima? Acho que... Ah, deve ser. Vou testar. Se não for, ai... Ai realmente não deu, né? O personagem. Ok. Como é disso, eu não consegui pegar esse... Personelame, porque... Realmente eu não conseguia... Pular. Ai caramba, ai caramba. Tá pegando pra baixo muito. Hum. Opa. Pegou de volta. Ai, consegui passar. Rapaz, eu não consegui passar. Rapaz, eu só acho que eu não conseguia ir. Opa. 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 Pegou de volta. Opa. Tá vindo os nossos bichos. Os bichos. Tem bichos vindo os nossos. Consegui. Consegui. Uuuuuh. É isso ai pessoal. Consegui passar dessa fase. Meio complicado, né? É, rapaz. Aprendi como que faz agora. Mas, bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe o like. Cadê seus favoritos. E vamos lá pegar o... Premium. Eu tinha esse personagem. Agora tenho. Haha. Então a gente vai... É. Então terminamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.